Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana Rosa, recessão mundial. É dar um medo, né? Você até abordou isso outro dia quando entrou no Jornal da Band. Dá um medinho porque a gente teve isso em momentos passados aí. Eu vou lembrar de aquela grande crise do petróleo no final dos anos 70, 79. Você teve uma onda que o petróleo foi o equivalente hoje a 120, até mais do que isso um pouquinho. Aí o Paul Volcker, que era o presidente do Banco Central, pegou a taxa de juros americano e jogou na lua. Jogou na lua. A inflação estava em 12% naquele tempo, em 1980. E ela levou três anos, 81, 82, 83, para cair para 3%. Aí ele foi endeusado como um camarada que conseguiu. Mas foram anos duros, muito complicados. E só então, com recessão nos Estados Unidos, é que o petróleo caiu. Não é aqui no Brasil que a gente consegue, apertando, resolver um problema mundial. Eu queria saber de você o que está acontecendo. Quais são os ingredientes que permitem a gente achar? Porque hoje a taxa de desemprego nos Estados Unidos não é assustadora. A taxa de desemprego no Reino Unido, apesar dessa crise toda, também é muito boa. O Brasil vem caindo, o desemprego. Quais são os elementos dessa recessão? A inflação, sem dúvida, é um, mas conta para a gente. Oi, Neg. Tudo bom? Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para você ouvinte. Hoje até o ambiente deu uma apaziguada. Ontem o dólar chegou a R$ 5,46 no pico. A gente falava em dólar a R$ 4,50 há pouco tempo atrás. Então, o dólar voltou ao patamar de janeiro e hoje é um dia um pouco mais ameno. Já no fechamento de ontem e hoje, a gente está vendo um pouco esse nervosismo que tomou conta do mercado financeiro mundial nos últimos dias, dando uma apaziguada. Mas o pano de fundo ainda é esse risco de recessão que continua no radar. Nesse momento, o dólar está em queda forte. Olha, agora está valendo R$ 5,34. A gente tem um movimento mais positivo hoje no mercado financeiro. As bolsas estão em alta. Isso tudo por quê? Porque ontem e hoje também, os bancos centrais passaram uma mensagem de que eles vão ser capazes de reduzir o ritmo de crescimento das economias desenvolvidas, mas sem levar as economias para uma recessão. Esse é o melhor dos cenários, porque a gente precisa que o mundo cresça menos para consumir menos. E, com isso, os preços comecem a diminuir de matérias-primas internacionais, que são cotadas no mercado internacional e que afetam aqui o nosso dia a dia, como o petróleo, produtos agrícolas, produtos industriais também. Então, é importante que haja um ritmo menor de crescimento para poder puxar para baixo os preços internacionais. Agora, o pior dos cenários é eles não conseguirem fazer esse pouso suave da economia. Por enquanto, o que está no radar é que os Estados Unidos ou INEG vão crescer esse ano em torno de 2,5%. É metade do que eles cresceram, menos da metade do que cresceram no ano passado, que foi 5,7%. E, ano que vem, eles cresceriam em torno de 1,5%. Então, é um crescimento bem menor. Não é bom, obviamente, a maior economia do mundo, as economias mais ricas crescendo menos. Elas compram menos, inclusive, da gente também. A gente exporta para os Estados Unidos muita matéria-prima, muito produto industrial. Mas é importante que se consiga crescer menos para poder puxar a inflação para baixo. Agora, o debate mundial, hoje de cedo eu estava vendo com a renúncia do Boris Johnson, que vocês comentaram muito hoje aqui no Reino Unido. Isso tudo não está fazendo preço, porque o pano de fundo e o grande medo hoje do mundo é que as economias desenvolvidas não consigam fazer esse pouso suave. É um risco ainda considerável. Por mais que o Banco Central americano tenha dito ontem que não tem recessão, não falaram em recessão, falaram em crescimento menor e aí deu uma acalmada, o risco está aí, porque a inflação está arraigada, ela está persistente, mesmo com o aumento de juros. A gente vê que no Brasil, juros já subiu desde março do ano passado, a gente tem inflação aí na casa dos 12%. Então, a gente está vivendo um choque em cima de outro choque. Teve a pandemia, desestruturou toda a cadeia produtiva, começou a faltar peça, daí veio a guerra na Ucrânia, começou a disparar tudo de novo. Toda a logística internacional de entrega, fretes marítimos, contêiner, está tudo ainda muito desestruturado. Então, a tentativa agora é tentar colocar a economia mundial nos trilhos novamente, mas para que a gente tenha certeza de que os Estados Unidos, principalmente, estão conseguindo colocar no trilho sem gerar recessão, a gente vai ver esse nervosismo. Então, se conseguir, se ficar mais claro o sinal de que eles vão evitar uma recessão, pode ser que até o final do ano, início do ano que vem, aí sim a gente consiga ver alívio inflacionário de fato no nosso bolso, algum alívio de dólar e tudo mais dentro de uma conjuntura eleitoral. Oi, Neg, por isso que eu estou falando que é realmente desafiador prever o que vai acontecer nos próximos meses. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, beijão. Valeu, beijão para vocês.